Fala pessoal, eu sou Renato, sejam todos super-vindos de volta ao meu canal. Quem caiu de para-casas aqui nesse vídeo, é um prazer estar gravando o vídeo pra vocês. E como vocês viram aí na thumbnail no título, eu estarei ensinando a vocês a construir essa casa de sobrevivência aqui. Muito simples, muito fácil e bem barata, pra falar a verdade. Ela é muito bem barata, é uma casa realmente simples, só pra você poder construir aí no seu mundo de sobrevivência. Pra você poder ter uma casa muito boa aí pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É o seguinte pessoal, pra gente poder construir essa casa aqui, nós vamos precisar aqui ó. De tábuas de madeira de cavalo escuro, escada de cavalo escuro, tábuas de madeira de pinheiro, porta de pinheiro, painel de vidro e folhas de cavalo. Então vamos começar aqui pegando as tábuas de madeira de cavalo. Vamos colocar aqui ó, opa. Vamos colocar aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Certo? Aqui também ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza? É assim que vai ficar mais ou menos aqui a casa. Aí a gente vai aumentar agora os blocos aqui ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro blocos são essenciais e você vai fazendo isso em toda a tua casa, beleza? Perfeito galera, nossa casa ficou mais ou menos assim. Agora essa daqui vai ser a frente da nossa casa. Então a gente vai quebrar aqui ó, quatro blocos aqui pra colocar a porta. Certo? Pra gente saber onde vai ser realmente a entrada da nossa casa. E como nós sabemos que a entrada é a nossa casa, nós iremos pegar aqui a escada de cavalo. E vamos colocar ela aqui pra poder fazer o telhado. Vocês já sabem como que faz mais ou menos o telhado. Quem já é inscrito aqui no meu canal. Mas pra quem não sabe eu vou estar ensinando. Você vai colocar do jeito que eu coloquei aqui. Dessa forma. Pra frente. E aqui a gente vai vir aqui atrás deles e vamos colocar ele aqui deitado dessa forma. E colocar aqui deitado dessa forma aqui. Beleza? Perfeito pessoal. Ficou mais ou menos assim aqui a nossa casa. Esse nosso telhado. Só que ficou essa parte aqui feia aqui pra fora. Então o que que nós iremos fazer? Nós iremos pegar aqui. Aqui ó. Esse lado aqui. E vamos arrastar ele. Pera. Vamos arrastar ele dois blocos pra frente. Certo? Não precisa colocar embaixo porque a gente já tem um apoio aqui. Que vai ficar mais bonitinho desse jeito. Então a gente só vai arrastar ele aqui. Dois blocos aqui pro lado. Perfeito pessoal. Já coloquei aqui nas partes aqui da nossa casa. E agora nós iremos... Vocês viram que ficar esse vácuo aqui feio, né? A gente vai pegar aqui as tábuas de madeira de pinheiro. E vamos colocar ela bem aqui assim. Aqui assim nessa parte da nossa casa. Pra não ficar com esse vácuo aqui pros monstros também não poderem... Eita! Pros monstros não poderem entrarem, sabe? Aí vai ficar... Perfeito. Ficou dessa forma aqui. Podemos dizer que a nossa casa já está pronta. Agora nós iremos vir aqui dentro da nossa casa. E vamos quebrar esses blocos aqui. Todos do nosso chão. Perfeito. Já que abramos aqui os blocos. Agora só virmos aqui com as tábuas de madeira de pinheiro. E vamos colocar ela aqui, ó. Perfeito. Já cobrimos aqui todo o nosso chão. Ficou bem bonitinho aqui, né? Agora a gente vem aqui dentro e vamos colocar aqui a porta de pinheiro. Beleza? Pra ficar bem desse jeitinho aqui. Dessa forma bem bonitinho. Agora nós iremos aqui com os painéis de vidro. E vamos vir aqui do lado da nossa casa. E vamos cobrar aqui bem os dois blocos do meio. Vamos cobrar aqui em cima também. Vai formar quatro desse jeito. Formar quatro desse jeito. E a gente só coloca eles aqui. Vamos por aqui. Vamos colocar aqui atrás também. Do jeito que a gente fez ali. Porque a nossa casa é toda por seis. Então ela é igual. Todos os lados. E aqui a mesma coisa também. Nossa casa já está pronta. Mas como eu estava fazendo essa casa. Eu vi que ela estava muito simples. Aí uma decoração que eu quis colocar aqui. Que eu achei que ficou bem bonita. Foi pegar aqui as folhas de carvalho. E colocando aqui em volta da nossa casa. Como eu disse no começo aqui. Essas folhas são só opcionais. Só se você quiser fazer. Mas eu gostei muito do jeito que eu fiz. Então eu achei que ficou bem legal. E aí galera. Gostaram do tutorial? Espero que vocês tenham gostado. Viu? Já deixa o like aí nesse vídeo. Se inscreve no canal. E também deixa o comentário aí nos vídeos. Se vocês estão gostando desses tutoriais que eu estou trazendo para vocês. Como é que vocês estão achando. Se está ficando legal. Então é isso galera. Vai aí compartilhando também com seus amigos. E até o próximo vídeo. Viu? Falou!